Vem, ouça de Deus o Teu chamar Vem, que a Tua vida mudará Oh, vem, não endureça o coração Vem, que Deus estende a Sua mão Vem, do jeito que estás Do Teu passado, Deus já não se lembra mais Vem, Cristo quer Te salvar Vem logo antes que seja tarde demais Vem, chegar de tanta ilusão Vem, Deus quer Te levantar do chão Oh, vem, já não há tempo pra pensar Vem, antes da morte chegar Vem, do jeito que estás Vem, do Teu passado, Deus já não se lembra mais Vem, Cristo quer Te salvar Vem logo antes que seja tarde demais Vem, do jeito que estás Vem, do Teu passado, Deus já não se lembra mais Vem, Cristo quer te salvar Vem logo antes que seja tarde demais Vem, Cristo quer te salvar Vem, Cristo quer te salvar